E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e um feliz ano novo pra todos vocês que estão me assistindo, né? Esse dia aqui está sendo o primeiro vídeo de 2020, então se você estiver assistindo hoje no dia 1º ou qualquer outro dia de 2020, 2021, 2023, tudo mais, um feliz ano novo pra você! Bom, estamos aqui continuando o Hero Wars, né, que é esse jogo aqui e eu já vou iniciar o jogo aqui comprando, pessoal, esses dois novos heróis aqui vou substituir o Wolverine e o Deadpool, beleza? Vou pegar aqui o Eagle Eye, que é o Hawkeye, né, o gavião arqueiro, então vou comprar ele aqui e vou pegar também aqui o Flash, né, que aqui se chama Spark, custa 160 mil vou fazer o upgrade dos dois, eles estão com o nível mesmo, uns 5, né? Vamos ver se eu consigo, 1, 2, 3, beleza? E aqui também, tá meio carinho, mas beleza e eu vou substituir aqui então o Wolverine e o Deadpool Ok, esse é o meu time, né, bora aqui iniciar e vamos continuar lembrando que eu tô jogando com a dificuldade 3, beleza? Esse que é o mais difícil aqui. Vamos começar essa aqui na dificuldade 3 mesmo se for tranquilo, a gente continua, se não for, a gente muda e agora que eu vi que eles gastam, nossa, ponto pra caramba então, ó, o mais básico aqui agora é o Batman só que o Batman já é muito forte, né? Vocês sabem disso, ele tem muita... como é que pode dizer? Muita força, né? E ataca uma certa distância, uma distância boa e já peguei uma poçãozinha que agora é pra ele conseguir segurar mais tempo ainda, ó então assim que eu vi que ele perdeu muito HP o que não tá acontecendo até então Ó, a gente mandou esse carinha louco aí, dois dele ainda Ó, beleza, tá tranquilo ainda Vamos lá, vamos lá, Batman segura Nossa, você tem que fazer upgrade ali, pessoal, foi mal Ó, vou curar ele aqui agora, ó Ainda não, ainda não Sera um pouquinho, tá com bastante HP ainda Vamos lá, fazendo mais upgrade aqui O Batman se nisso, segurando tudo aí, ó, boa Ó, cura ele aqui agora Nossa, curei na hora certa, tá vendo? Porque o grandão ali me deu um arranhão Ó, mais um upgradezinho aqui Vai dar tempo, pelo menos eu mandar o arqueiro, né? Vou mandar o Batman só pra segurar, pessoal E agora eu vou juntar os pontos, pelo menos 1200 pra gente ver como é que funciona o gavião arqueiro, né? O Hawkeye, que aqui se chama Eagle Eye No caso que seria olho de águia, né? Não olho de gavião Tá, então, ó, beleza Tá aí segurando aí do Batman Vou enviar aqui ele, boa E agora eu vou fazer upgrades Pra tentar enviar o Flash Quero ver como é que o Flash sai, né? Meu Deus, boa, Batman O Batman é muito sinistro, pessoal Olha isso Ó, ok, derrotou mais um monte ali Ah, tem que fazer mais upgrade aqui Beleza, não consegui os 2000 ainda Meu Deus Rapaz, o bicho é bom E o bom é que ele ataca de longe pra caramba Eu não sei se o boss me acertar aqui Olha isso, galera Que maravilha Eu não sei se o chefão me acerta aqui, cara Essa distância lá Nossa, que ótimo Só que tem esse problema aqui, né? Olha lá, ele não consegue acertar os caras sempre Vai, derrota ele Boa, boa Mais um, mais um Boa Aí sim, só esperar ali agora Na real, não vale nem tempo, pessoal Acho que o boss derrotado antes mesmo De eu enviar Ó, é, foi agora Acabou Então na próxima partida a gente tenta enviar O... Vamos continuar aqui, né? A gente tenta enviar O Flash E equilibrei aqui Acho que Tem mais herói novo também aqui Tá, esse aqui eu não posso Que custa 200 Eu nem sei quanto que eu tenho Quantos que eu tenho? 100 Não tenho essa quantidade Esse aqui seria o demolidor, né? Devilman Ou Daredevil, né? O original Roboman De dinheiro próximo seria o Lanterna Verde Interessante também É, eu posso comprar esse aqui também Ok, vamos ver Olha o Doutor Estranho Legal, né? Bom, como meu foco tá sendo tipo Três personagens por vídeo No final eu vou comprar o Lanterna Verde Beleza? Eu comprei dois aqui já Inclusive vou mudar Vou mudar a ordem aqui, né? Porque Peraí, muda Ele custa mais barato Esse aqui também Esse aqui também Acho que esse aqui também, né? Tá, vamos continuar desse jeito assim Depois se eu ver que tá na ordem diferente Eu arrumo de novo Próximo estágio Vamos ver Ó, nossa senhora Que isso? Ah, eu coloquei errado Eu coloquei o Flash ali Ao invés Do Homem de Ferro Não tem problema não Então, ó Tá É o Homem de Ferro Depois o Capitão América Aí depois o Arqueiro Não mudou a ordem ali, não? Que estranho, né? Tá, então vamos lá Essas aranhas acho que elas não são tão fortes assim, não Vou juntar aqui bastante ponto, pessoal E assim que eu juntar o ponto Pra mandar o Flash Eu mostro pra vocês, beleza? E deixa o like Se você tá gostando do vídeo, né? Deixa o like aí, né? Como o seu primeiro like De 2020 E, né? Que o seu ano de 2020 Seja um ano maravilhoso Seja um ano incrível Pra você e pra sua família, beleza? Então, beleza, pessoal Ele acabou de ser derrotado Mas eu vou conseguir agora Os pontos do Flash Vamos ver se o Flash vai conseguir Né? É... Derrotar todo mundo aí junto Ó, já de início Já é bem mais rápido Correndo normal, né? E olha que legal o ataque dele Nossa, ele é muito rápido Pra atacar também Porque ele vai e... Olha só o tempo de ataque, cara Nossa, maravilhoso Vai lá, Flash Vou deixar você fazer as ondas aí sozinho Ele tem muita força Ele não perdeu HP nenhum aqui agora Caramba Olha isso, peraí Vamos fazer aqui um upgrade Pega aqui o diamante Carregar ali, ó Caramba, Flash Que sinistro, cara Vou deixar só ele Mandar só Flash aqui agora, pessoal O exército de Flash Isso aqui então Pra eles ficarem... Ah, tá Isso aqui protege... Ó, vai isso aqui também, ó Vamos lá Fortalecer minha... Basezinha ali, né? Se precisar Vou usar isso aqui de bobeira Não vou precisar, pelo visto E, cara Flash muito bom Gostei pra caramba Até porque também é melhor Que o Homem-Aranha, né? Olha aí Derrotamos, cara Rápido Muito rápido O Flash literalmente É bem rápido aqui E... Vamos pro próximo aqui já Não precisa de fazer upgrade nenhum, não Não precisa mudar a ordem também, não Mas é o mesmo esquema aqui agora Ó, os caras já começaram Embrançado aqui já Começaram bem rápido E eu vou ter que mandar aqui Logo o Batman de início, né? Porque é o único que eu posso, né? Que eu tenho 200 aqui de início Então ele vai segurar esses robozinhos E agora a gente vai mandar Outros heróis Vou tentar mandar agora só um Flash Mandar meio que um de cada dessa vez Pra não ficar sempre Sei lá Fazendo isso de só um herói, né? Eu já fiz acho que no vídeo passado O só do... Do Hulkbuster, né? Também vários Homens de Ferro Vários Homem-Aranha Não sei Na real não lembro Tem uns... Umas duas semanas quase que eu gravei, né? Ó, vou mandar aqui um de ferro, pessoal Porque eu acho que o Batman vai morrer daqui a pouco Tá vendo? A HP dele tá baixinha lá Eu posso curar ele também Posso, mas eu não... Vou fazer, eu vou fazer sim Vamos deixar ele durando mais tempo aqui, coitado O cara tá ajudando pra caramba, gente Nessa vez eu vou mandar aqui já Vou mandar... Como eu falei, um de cada, né? Então eu já tenho... Batman, Homem de Ferro Vai ser aqui agora o Capitão América Deixa eu juntar aqui 800 Depois vai ser o... O Gavião Ó ele aqui Depois o... Homem-Aranha Nossa senhora, eles morreram rápido aqui agora Vai lá, Capitão América Tem que segurar esses caras aí Boa Olha o escudinho O dano dele é muito alto não, né? Acho que é 2.000... É, 2.500 só Mandando baixo até Ó, vou mandar aqui o Hawkeye O Gavião Arqueiro E agora eu vou fazer uns upgrades aqui pra mandar A partida do Homem-Aranha Que o Homem-Aranha custa 1.600 Aí se eu fizer mais um upgrade eu já posso mandar o Homem-Aranha Porque ele custa 1.600 O meu upgrade já custa 1.700 Tá vendo aí embaixo? Next Ó, mais um aqui, beleza Meu Deus Tomou um tiro na cabeça Nossa senhora, esse arranhão aí Ok, isso aí Boa Ataque de longe mesmo O Arqueiro aí Deixa ele chegar perto não Vamos lá Cadê o Spider? Eu quero o Homem-Aranha aqui Porque é o meu herói favorito Desses aqui pelo menos E eu quero que ele consiga pelo menos dar um golpezinho Nesse... Ah, não vai dar tempo não Ou vai Acho que vai dar tempo não O Hawkeye... O Hawkeye é... É, é ligeiro demais pessoal Ó lá Tá, nem aí se tem um monte de bicho atacando ele O negócio é derrotar o robôzão ali Ó, o sinistrão Vamos lá É... Vamos pegar então Cara, vamos mudar aqui então Ó, vamos pegar o... Cadê o... Eu quero ver como é que ele é O Lanterna Verde Um pouquinho caro, mas beleza E... Vamos fazer também aqui até o 5, né Acabou o dinheiro Não tem como fazer até o 5 Deixa no 4 mesmo então Eu vou tirar aqui agora Eu não sei quanto que ele... Ah, nossa, 4.800 que ele gasta, pessoal Nossa, ele gasta mais que o Hulk Aqui mostra a quantidade, né É verdade Então, ó Esse tem que ser o segundo Que é 400, né Aqui Terceiro Aí Esse aqui, quarto Beleza, deixa eu ver Ok Não Aqui, né Ok Seria assim Cara Galera, como o Batman custa só 200 Infelizmente eu vou tirar uma de ferro aqui agora Eu já tenho o Hulk Buster Já é tipo um homem de ferro, vamos dizer assim Vou tirar ele Clico aqui em off, ó Daí eu vou clicar aqui nele Que eu já comprei E clico em on Só que eu vou ter que arrastar ele lá pro finalzão, ó Beleza Vamos tentar até soltar ele aqui Ele chama Green L Que é o L verde, né O Lanterna Verde, basicamente É porque não tem como Eles não podem dar o nome Original, né Que o jogo não é um jogo Feito pela Marvel, vamos dizer assim Então, agora eu vou ter que Tomar um pouco Ah, não Dei mole Esqueci que eu não tinha tirado o Batman Eu olhei o Flash aqui e achei que era o Capitão América Não tem problema não Vamos aqui Tentar Eu vou ficar jogando só o O Batman de início, pessoal Pra conseguir juntar dinheiro o suficiente Pra mandar o Lanterna Verde Porque se eu ficar mandando os caras Mais fortes, né É... Logo aqui de início Eles são muito fortes E vão conseguir derrotar rápido Que o robô E daí não vai dar pra gente ver E olha só Vem um bicho novo ali Tipo uma... Vamos esperar eles atacarem aqui Depois eu dou um cortezinho Tipo uma lesma, né Olha... Nossa, já tomou um Camargo errado o Batman Pra ficar esperto aí em lesma Lesma robótica Ó, mais upgrades aqui Já tô indo pro 1700 E os Batman tão como, cara? Os Batman não são sinistros demais, pessoal Beleza, pessoal Consegui aqui Olha só o tanto de ponto Que eu tô ali agora Vamos ver se eu consigo soltar ele Antes desses caras chegarem na minha base, né Acho que eu consigo Ih, vamos lá com o Lanterna Verde, pessoal Olha só Parece ser um carinha inofensível, né Olha que louco, cara Eu vou deixar só ele Eu vou deixar só ele Vai Meu amigo Olha isso, cara Ele tira uma minigun, cara Do anel ali Ele faz uma Metralhadora zona aqui, né O nome de salão é minigun Pra quem não sabe Vou até mandar mais um, cara Tô nem aí Ô, olha isso, cara Que absurdo Ele custa o do Neto Olha isso, cara O boss não fez... Nem arranhou ele Eu quero... Eu quero que use o especial Pra eu ver, cara Use o especial aí, ô Lanterna Eu quero ver esse especial Ah, não vai mostrar não? Poxa, vida Eu queria que ele Mostra o especial dele Pra saber o que ele faz, né Cara, o bicho é muito bom, pessoal Ele é muito forte Muito bom Agora eu vou ter que assistir a sua pagança Porque meu dinheiro acabou, né E já vamos avançar Pra próxima fase aqui Lembrando que estamos jogando Com três estrelas, hein, pessoal Não tá no fácil, não Tá no mais difícil O mais difícil Qual que vai ser? É, isso aqui A gente tá na cidade, né Eu sempre esqueço Que a cidade São sempre os robôs aqui Mas, ó, já começou com dois robôzões Grandões daquele ali E eu tenho que mandar o Batman Que eu não consegui juntar os 800, né De início é bem... Bem precário aqui O dinheiro, né Vamos dizer assim Eu tenho que fazer mais upgrade Desse cristal ali Pra poder... Como é que fala? Pra poder... Enfim Carregar mais rápido, né Então vamos fazer aqui Vários upgrades E dessa vez eu vou fazer Um negócio diferente Dessa vez eu vou tentar mandar Os três mais caros que eu tenho, né Mandar um de cada só Vai ser o suficiente Que vai ser o... O Thor O Buster, né O Hulk Buster E... O Lanterna Verde Daí a gente finaliza esse vídeo E... Enfim Podemos comemorar mais O ano novo, né Esse início de ano de 2020 Bom, galera Ok Olha aqui Consegui já, né O máximo ali, né 5.700 Porque antes de ser É 4.700, 4.600 E ele custa 4.800, né Então, como prometido Vou mandar aqui Primeiramente o Thor Deixa eu chegar um pouquinho mais próximo Isso aí Vou mandar Se der tempo, né O Hulk Deu tempo Eu não sei se vai dar tempo Pra mandar o... O Lanterna Verde, né Mas espero que sim Porque tá com pouquíssima vida, cara Eu mandei um Capitão América Olha o estrago que ele fez Ele levou todo mundo, galera E deixou... Vai Bom, derrubou isso pelo menos Pra dar tempo Vai destruir Já era Não vai dar tempo não Opa, isso aí Buga, buga, Capê Boa Ah, bugou Mas na hora que bugou Acabou Cara, o Capitão América Fez um estrago, pessoal Ele fez um estrago Sinistro ali E... Tirou a vida toda do boss ali, né Ah... O que eu ia fazer aqui na Factory? Eu consigo fazer Não, não é aqui não Desculpem É aqui na... No base Eu tenho que fazer mais Aperaixo daqui, ó Eu tenho esse dinheiro Eu tenho 193 mil Ah... Então se eu vier aqui Esse aqui, ó Não, esse aqui é o Max, né Esse aqui Ele recarrega mais rápido Eu também tenho dinheiro Então bora fazer isso aqui Nível 11 E agora o dinheiro acabou, né Bom, por hoje é só, então É um jogo que vocês estão curtindo bastante Então provavelmente vamos ter mais partes, né Dele esse ano agora Mas pra eles continuar É... Vocês tem que deixar bastante gostei Pra eu saber o que vocês querem mais, né Pessoal Obrigado pelo apoio Um beijo, um beijo Um beijo, um abraço Até mais Fui!